Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje, onde estou conversando com o Michael Lillis sobre esse livro, a base de tudo é esse livro, Calúnia, Elisa Lynch e a Guerra do Paraguai. Mas eu quero aproveitar um pouco, saber um pouco sobre a Guerra do Paraguai e até sobre o Paraguai, porque duas coisas me vieram à cabeça agora. Você acha que existe um sentimento, existe algum sentimento ainda que perdura naqueles tempos até hoje? Do Paraguai em relação ao Brasil? Muito. Existe? Sim, sim, sim. Eu gosto muito do seu país, o Brasil teve o privilégio de morar aqui e me apaixonei, francamente. Mas também estou apaixonado pelo Paraguai. Tenho visitado 40 vezes, tenho feito negócios aí e comecei a estudar um pouco a história, pelo interesse que tomei na vida de Elisa Lynch. Quando me encontro no Paraguai, isso me faz lembrar muito de como era meu país, Irlanda, que é um pequeno país como o Paraguai. Os pequenos países que têm sofrido na história, às vezes você pode quase sentir o peso da história, de uma forma quase palpable. Quando estou no encontro no Paraguai, sento falando de como as pessoas este impacto da história, principalmente que remonta à Guerra do Paraguai. E vem, em minha opinião, do último período da guerra. Em 1868, o grande chefe militar dos brasileiros, o Duque de Caxias, recomendou ao imperador de ir embora. Encerrar a guerra. Já devemos. Já. O Brasil ganhou. 100%. Não havia a menor dúvida. O Paraguai não teve exército, não teve marina, estava completamente destruído. Os senhores López e uns centenários de soldados estavam refugiados na montanha, e no fevereiro de 1969, os brasileiros ocuparam a capital, Assunção. Era o fim completo. E o Duque de Caxias, foi ele, decidiu de ir embora. Ele voltou para o Rio. O imperador estava muito chateado com ele. Não estava... Porque o imperador queria acabar com Solano López pessoalmente. Ou mataram, ou expulsaram da América Latina. Mas, Michael, falando nisso, Dom Pedro II, que era o imperador, sempre foi reconhecido, a história o reconhece, como um homem esclarecido, um homem cordato, um homem civilizado, um homem, aliás, que viajou pelo mundo conhecendo novidades tecnológicas. Ele é um homem... Por que será que Dom Pedro tem essa, digamos, transforma a guerra em uma questão quase pessoal? Eu tenho uma... Você no livro sugere, não sei se é isso que você vai dizer, mas... Tem a Princesa Isabel no meio. Você acha que é isso? É a única explicação que temos encontrado. Porque... O Solano López, apesar da Elisa Líndia, belíssima, inteligentíssima, chique, sofisticada, charmosa, do seu lado, ele andou a fim de casar, ele esteve a fim de se casar, ele chegou a pedir a mão da Princesa Isabel? Não temos a evidência documental, mas temos terceiras, segundas e terceiras evidências. Por exemplo, o anúncio apostólico ofereceu a López anular o primeiro matrimônio da Elisa. A Elisa estava casada originalmente com a Princesa. Sim. Mas López falou para ele que não, que ele estava com o plano de se casar com a filha do Imperador. Uma ideia que, do ponto de vista estratégico, podia ser muito inteligente, porque uma aliança dinástica entre Paraguai e o Brasil seria entre estes dois países, contra a Argentina. De grande importância estratégica em relação à Argentina. Mas o mesmo grande diplomata Paranhos... Barão de Rio Branco. Sim, Barão de Rio Branco. Ele também admitiu que tinha ouvido falar desta oferta de Solano López dentro da família real. E também um diplomático paraguaio depois da guerra escreveu um livro onde dá certas evidências. Porque eu concordo que a figura de Dom Pedro II é uma das mais simpáticas, na verdade, da história do Brasil e da América Latina. Mas é completamente fora do seu carácter normal. Ele insistiu contra todo o conselho de seus militares e seus aliados em perseguir a guerra depois de ter ganado totalmente. Ou seja, se tornou uma questão de eliminar fisicamente Solano López e eliminá-lo. E é curioso, já que nós estamos falando sobre isso, é pensar que... Vamos levar em consideração essa ideia de que Solano López chegou a pedir à princesa Isabel, chegou a se oferecer como noivo, queria casar com a princesa Isabel. Não acontece isso? E a princesa Isabel se casa com o conde D, que vai ser o comandante militar brasileiro no final da guerra, o homem sobre quem pairam até hoje as acusações mais terríveis de crueldade no final da guerra. Ou seja, é o marido da princesa Isabel, parece que querendo eliminar um suposto concorrente anterior. Eu não sei se chegou a esse ponto. É possível, mas na consciência dos paraguaios, o monstro mais terrível da experiência deles na guerra é o conde D. Ele mandou degolar os prisioneiros, os preços, depois das batalhas. Muitas mulheres de crianças morreram em batalhas, mulheres violadas em suas milhas, fome estava destruindo a população que ainda sobrevivia. E é uma figura de pesadelo na imaginação dos paraguaios. E você mencionou o famoso Rolim, que morreu... O famoso Rolim, o homem criou até... Ajudando-nos a escrever esse livro. Ele era um grande patriota brasileiro, era um empresário visionário, como todo mundo sabe, mas também ele gostou muito do Paraguai. E ele nos falou muito do seu desejo de promover a reconciliação entre o povo paraguaio e o povo brasileiro. Eu sei que no Brasil a guerra do Paraguai não é um episódio tão importante como é. Para o paraguaio, é a história do Paraguai, é a guerra do Paraguai. Para o brasileiro, claro que a história do Brasil tem milhas de coisas. É, porque, gozado, você falando nisso agora, ela caiu muito no esquecimento nos últimos anos. Sim. Porque antes era um episódio importante na nossa história. Aliás, a guerra do Paraguai teve consequências terríveis para o Brasil. Sim. Foi fantástico, porque fortaleceu o exército. Ajuda a encerrar o império, que é a república. E também colabora muito na questão da emancipação dos negros, que participaram de maneira muito... E tem uma pequena estadística, que às vezes eu menciono aos meus amigos brasileiros. 50 mil soldados brasileiros morreram. 50 mil? 50 mil. Esse é um número enorme. O Brasil, eu acho, você me corriga, por favor, se me engano, mas eu acho que o Brasil nunca teve uma perda dessa também. E como, para mim, me surpreende um pouco que o brasileiro não está mais... Eu acho que seria muito interessante fazer um análise comparativo entre o currículo de escolas secundárias do Paraguai e do Brasil, para ver em que medida se trata deste assunto tão importante. É o único assunto no currículo paraguaio excessivamente enfatizado. No caso do Brasil, do que os amigos me estão dizendo, os alunos quase... Pouco sabem. Sabem muito pouco. Essa é a diferença. Agora, Michael, para não perder o fio da história... Sim. A guerra acaba dessa maneira terrível, a população paraguaia quase dizimada. E a Elisa Lynch... Mas vamos voltar um pouco à Elisa, que é o centro dessa questão aqui. Vocês descobrem que a Elisa foi muito... Vocês confirmam, vocês procuram documentos, mostram que a Elisa Lynch foi muito... criticada, muito condenada. Muitos escritores fizeram textos sobre ela. Um, às vezes, se inspirando no outro, copiando informações erradas. Ou seja, criou-se sobre ela uma imagem negativa e semi-negativa e errada. Exatamente. Quem era a Elisa Lynch, afinal, na sua opinião? Qual o papel dela no Paraguai? E como é que ela escapa do Paraguai? Ok. A história nossa, de Elisa, é uma história dentro da história catastrófica da guerra. Mas essa história anterior é uma história de humor. Ela e Solana López se amavam. E isso, não cabe a menor dúvida disso. No começo, eu acho que ela se apaixonou muito mais por ela que o vice-versa. Mas, com os anos, ela se apaixonou totalmente dele. Ela nunca se relacionou com nenhum outro depois da morte dele. E ela se foi com os filhos que sobreviveram, porque ele e o filho maior morreram na famosa batalha de Cerro Corá, que era a última da guerra. E ela levou os filhos, e também outros filhos de Solana López, com outras mulheres. Outras mulheres. Ela levou todos para a Europa. Para a Europa. Onde ela esperava ter acesso aos fondos de López, porque ele deixou no seu testamento toda a sua propriedade. E o lado lindo, se você quiser, do Solana López, que era, fundamentalmente, o seu coração era muito fiel a ela. Então, era... Era um homem do seu tempo. Tinha várias mulheres, várias amantes, mas era fiel a ela. Totalmente. Eu estava apaixonado. Isso não cabe... E nesse sentido, é uma história romântica. Mas é uma história de dois amantes damnificados, nesse sentido, pelas circunstâncias. Ela mora em Paris, mora principalmente, também em Londres. E ela volta no ano 75. Cerro Corá, 70. Em 75, ela... O convite do novo presidente, Gil, do Paraguai, que insiste que ele vai proteger ela quando quando ela vem, mas a sua intenção de ele era de torturar ela, para saber onde o tesouro de López estava guardado. Não havia esse tesouro. Mas, ainda hoje, tem muitas pessoas que estão pesquisando. Tem pessoas que passam a vida fazendo isso. Mas, ela voltou e chegou... Passou somente um dia um grupo de mulheres de Alice. Alice detestou a Alice sempre. Eles fizeram uma demanda ao Gil, ao presidente, em público, ou de matar ela, ou de levar ela contra o tribunal. E ela, ele, Gil, a expulsou em 20 horas depois de ela chegar. Isso é a última grande aventura da sua vida. Ela voltou e escreveu um livro interessante, pequeno, que, por primeira vez, está traduzido ao português e também ao inglês, na versão original do nosso livro, onde ela faz uma defensa muito energética de ela contra todas as acusações contra ela. E ela, finalmente, ela morre em Paris em circunstâncias não de penúria, mas modestas. E ela, depois, ela é ou odiada ou adorada pelos paraguaios. E hoje, ela é adorada ou odiada? Os dois. Os dois. Você sabe que uma coisa muito interessante sobre o Paraguai e sua política até hoje e a divisão da opinião. Ou você é lupista ou você é antilupista. Se você é lupista, você adora a Elisa. Se você é antilupista, para você, ela é todas as coisas que são colúnias. E ela, nós começamos acreditando todas as malas versões de Elisa que têm contribuído a uma grande literatura. Porque, mas agora sabemos que é uma invenção. O Michael, como é que está? Você lançou o livro. Esse livro você lançou lá em Dublin? É correto. São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que está sendo a resposta das pessoas ao livro? Muito interessante. As respostas mais fortes foram longe. Você vai lançar no Paraguai também? Sim, vamos lançar. Mas a versão espanhola ainda não está publicada. Vai estar publicada por Santillana, em Paraguai e também em Buenos Aires. Dentro de um mês. Mas já a prensa paraguaia está completamente já desse livro. Muito mais daqui ou da Irlanda. Compreendente o quê? Está completamente obsessionado pelo livro. E, outra vez, temos os dois lados. O lançamento nosso em São Paulo era base de uns informes na prensa paraguaia e deu lugar a debates ferozes entre os dois lados. Agora, nós não queremos provocar mais guerras, mais conflitos. O que queremos é contribuir, como o Rolim queria que esse projeto contribuíssemos, de uma forma modesta, a reconciliação desses dois povos. Porque isso precisa de um esforço especial dos brasileiros, que são, em um sentido, o Big Brother, nesta situação. E eu espero que vai contribuir um pouco. Michael, o nosso tempo, infelizmente, acabou. É uma pena, porque nós teríamos ainda bastante coisa a falar sobre Elisa e o Paraguai e a guerra, né? Com certeza. Mas, talvez, a gente converse em outra hora, a gente continue essa conversa. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. E espero que o lançamento lá no Paraguai seja muito bem sucedido. Que você tenha uma forma moderada. Moderada. Eu conversei hoje aqui, então, com o Michael Leves. O Michael é um diplomata, é um empresário, é um escritor, que lançou esse livro, Calúnia. Elisa Lynch e a guerra do Paraguai, pereditora terceiro nome. A gente fica por aqui e volta na semana que vem.